Vamos acabar com eles. Nós somos bons, eles são maus. E ponto final. Os Noxianos se acham heróis, mas não são. Vai logo. Você quer esperar. Vamos acabar com eles. Nós somos bons, eles são maus. E ponto final. Amigos são apenas um obstáculo. Demora. Eu só quero mudar. Vamos acabar com eles. Nós somos bons, eles são maus. E ponto final. Não confie em ninguém. Nunca confie em ninguém. Vai logo. Detesto esperar. Essa garotinha vai acabar com vocês. Me machuca que eu parto a sua cabeça ao meio. Demora. Eu só quero mudar. Vamos acabar com eles. Nós somos bons, eles são maus. E ponto final. Amigos são apenas um obstáculo. Demora. Eu só quero mudar.